Depois de trabalhar por tantos anos Tracei meus planos, hoje estou folgado Paguei as contribuições em dia Com alegria estou aposentado Acordo mas levanto quando eu quero Pra tomar o meu café brasileiro E leio o meu jornal, notícias do Brasil inteiro E depois não faço mais nada De bem com a vida, dando risada Eu levo a vida igual peixe, nada De bem com a vida, dando risada Eu levo a vida igual peixe, nada Ao meio dia é hora de almoçar Vou preparar as frutas e legumes Já é do meu costume essa atitude Para não engordar e ter saúde Depois do almoço pra fazer justiça Vou pro sofá, me estico na preguiça Levanto, calço, tênis pra fazer a caminhada E depois não faço mais nada De bem com a vida, dando risada Eu levo a vida igual peixe, nada De bem com a vida, dando risada Eu levo a vida igual peixe, nada E no fim de semana que beleza Na mesa um jantar à luz de velas Pra ela minha eterna namorada Pra sempre ser a minha amante amada Nós vamos ao teatro e ao cinema Não tem problema do jeito que for Voltamos para casa, já é tarde Eu tô que tô depois do amor Não faço mais nada De bem com a vida, dando risada Eu levo a vida igual peixe, nada De bem com a vida, dando risada Eu levo a vida igual peixe, nada Nada, 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 nada Eu me deixo pegar